Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jonathan Gonçalves do canal Recanto do Bambu Tá vendo essa rede maravilhosa que eu tô deitado aqui? Eu fiz um redário pra ela com um bambu gigante que eu tenho plantado aqui ao redor da chácara E hoje eu vou estar colocando aqui o nosso terceiro postinho Pra poder estar colocando mais duas redes futuramente Hoje eu vou pôr só uma, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Pra fazer tanto essa daqui, que são duas, são dois pilares E já vou aproveitar e mostrar pra vocês colocando o terceiro Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com os amigos E segue o vídeo aí Música Então vamos lá A gente precisou então de uma tora de bambu gigante No caso eu tô utilizando bambu Vocês podem estar utilizando eucalipto aí na casa de vocês Ou na chácara de vocês Pra cada engate desse daqui de rede Você vai precisar de quatro barras rosqueadas Ela vem em uma barra grande, tá? Você vai estar cortando aí em quatro pedacinhos Eu aconselho você já deixar passado antes de fazer o corte na barra As porcas Pra você não perder, não estragar aí o fio de rosca E você conseguir, tá? Tá tirando e colocando essa porca Porque geralmente você masca o fio da rosca E acaba ficando ruim pra tirar essa porca depois Você vai precisar também de uma broca Um pouco mais comprida do que a espessura Da madeira que você vai utilizar Tô utilizando essa broca especial aqui pra madeira Ela tem essa pontinha Ela é comprida, ela atravessa aqui Passa do outro lado Então é tranquilo pra tá fazendo o furo aí no bambu Fiz aqui os quatro furos Coloquei o nosso engate da rede Vi certinho aqui a distância Marquei com a própria ponta da broca Marquei aqui nos furinhos Passei e coloquei aí As quatro barras rosqueadas já com as porcas Olha como ficou bem preso O que a gente vai fazer agora, pessoal? Tá vendo esses dois redares que eu já coloquei aqui? A gente coloca ele levemente inclinado Porque daí quando a pessoa deita ali O peso Ele não torce o bambu pra dentro É o que a gente vai fazer aqui A gente vai colocar mais uma peça Com essa inclinação Aí vai ficar aqui Uma rede pra um lado E depois outra pro outro lado Vai ficar bem legal E fica um resultado excelente Pra você tá aí curtindo com a sua família Com seus amigos Também dá pra colocar uma rede Nesse vão que tem aqui, ó Nesse terceiro Dá pra ficar com três redes O próximo passo é a gente Invernizar pra tá protegendo melhor a madeira E também dando uma aparência Muito melhor ao nosso redário E aí Música É fácil que tente fazer um redário aí na sua casa, na sua chácara, você utilizando bambu gigante ou utilizando aí aqueles tronco de eucalipto, também é muito fácil, você vai fazer da mesma maneira. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like e até a próxima! Música Música